Música Anderson, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Botafogo Como é que foi a negociação? Você tinha essa vontade mesmo de vir, de disputar a Série D? Conhecia já a história do Botafogo de Ribeirão Preto? Boa tarde, eu estava treinando, acabou o Paulistão lá no Paulista Fiquei treinando, não fui para casa, esperando alguma negociação de algum clube Meu empresário me ligou falando do interesse do Botafogo Eu tenho contrato ainda lá e eu vim de empréstimo até o final do Brasileiro da Série D Acho que pela campanha que o Botafogo fez no Paulistão, isso dá uma motivação para qualquer atleta Um time do interior chegar onde chegou E era um objetivo até então do Paulista classificar para a Série D Então é o campeonato que eu ia continuar jogando se o Paulista tivesse conseguido a classificação Então o Botafogo conseguiu essa classificação e isso me motivou também para vir E também aqui é uma vitrine muito boa de um time pela campanha que fez Anderson, eu queria que você falasse um pouco de como você é, como jogador Os pontos fortes e se você quiser falar, quiser soltar e ser sincero, os pontos fracos também O ponto forte é o ataque, né? Sou mais um ala do que um lateral O Paulista mesclou entre eu e o Rodolfo Testoni exatamente por causa disso O Rodolfo era mais de marcação e eu mais de ataque Então essa é a minha qualidade de jogo, o ataque Então marcação assim, eu não sou tão, nossa, espetacular Mas dá para ajudar muito bem na defesa também Anderson, boa tarde, bem-vindo Ao contrário da grande maioria dos jogadores que estão chegando agora Você já tem um futuro definido ou garantido, né? No ano que vem você tem o Paulista até 2015 Qual pode ser o seu nível de comprometimento com o Botafogo com essa Série D? Você pensa em talvez não voltar mais para o Paulista Ou é só uma nova etapa? Você tem na cabeça certo que volta no ano que vem para o Jair? O primeiro objetivo é o acesso, né? Isso aí é o que eu venho trabalhando Para que aconteça Isso aí é coisas futuras Aí o futuro a Deus pertence mesmo Se eu volto para o Paulista Se eu continuo aqui no Paulistão ano que vem Ou vou embora para outro lugar Isso aí eu não sei Mas primeiramente o objetivo mesmo é o acesso da Série D para C O Botafogo vai estrear no sábado E a gente conversava com o Baitello Alguns reforços que estão chegando Provavelmente vão ser titulares Até pela falta de opções do grupo Como é que você está fisicamente Caso ele precise contar com você para a estreia? Eu estou tranquilo Estou à disposição do treinador E para sábado com certeza eu já vou estar 100% Já vinha treinando? Já, já vinha treinando, trabalhando Eu não fui para casa Acabou o campeonato Eu fiquei em Jundiaí mesmo E fiquei trabalhando lá no clube Então já estou Uns 90% fisicamente eu já estou Quero ir para o jogo Quero ser titular Esse será seu primeiro brasileiro da Série D E se você já deu uma olhada na tabela do Botafogo O que você achou dos adversários? Já vi os adversários São um grupo forte Tem o Londrina que faz Sempre faz um bom campeonato O Metropolitano também conheço Alguns jogadores que estão lá Até então o Rodolfo Testoni está no Metropolitano Foi para lá Converso bastante com ele Mas é trabalhar forte Que o Botafogo tem tudo Para ser campeão do campeonato Não, nunca disputei o campeonato Vai ser a primeira vez que vou jogar o campeonato brasileiro Anderson Fazendo a avaliação do seu Paulistão Você vinha revezando com o Testoni Na lateral esquerda Quantos jogos você fez esse ano E essa ida dele com o Metropolitano também Você troca informações Como é que está essa relação com ele? Eu fiz 13 jogos no Paulistão E a mescla foi mais por causa disso mesmo Dependendo do jogo Era para atacar Outro era para defender E o Rodolfo a gente conversa bastante A gente fez uma amizade legal no Paulista Que tipo um sempre apoiando o outro Independente de quem fosse jogar A gente conversa Mas não pode soltar tudo também Porque senão complica depois Juninho, bem-vindo Você conhece alguma coisa Do grupo do Botafogo Dos jogadores Ou está chegando meio no escuro mesmo Em cima da hora Se te quiserem colocar para o jogo sábado Vai para o pau já Ou não está pronto ainda? Não Dependendo do professor Acho que Vou estar aí à disposição Para poder ajudar da melhor forma É comum você frisar No escuro não Porque A gente vem de um trabalho Sabemos a nossa qualidade E o grupo do Botafogo Acho que está qualificado Acho que o Iva Trouxe alguns jogadores Que vão Dar o suporte para a equipe Para ser a ideia Que sabemos que não é fácil Pela chave nossa Também não vai ser fácil Você foi destaque No Paraná Club E também no Caxias Não é isso? Isso Eu tive passagem pelo Paraná E aqui no estado de São Paulo? É a primeira vez É a primeira oportunidade No estado de São Paulo Então você já avisa O Paulistão 2014 E pelo Botafogo Claro A gente visa Sempre pensando na frente No futuro Mas Agora o pensamento É Série D Pelo Botafogo Acho que Dependente do ano que vem Acho que a gente fazer Uma boa campanha Acho que vai Dar um respaldo Para a gente Conseguir algo melhor Juninho Eu queria que você falasse Desse mais alguns detalhes De como foi a negociação Com você O Ivan Conhece o seu futebol Quem foi responsável Quem fez esse contato com você Para você vir até aqui O Botafogo Contar um pouquinho Contar um pouquinho Da sua carreira Sua trajetória A negociação foi com o Ivan Porque joguei contra ele Na época ele estava no Mirassol Em 2011 Eu estava no Sene Mato Grosso do Sul Série D A gente fez uma boa campanha Um ponto a gente não classificou E a nossa chave era complicada Era o oeste O Mirassol Cerâmica Pela equipe que a gente tinha A gente fez uma boa campanha Acho que Ali começou Mas depois do campeonato Da Série D Eu fui para o Caxias A gente foi campeão Da Tata Piratini Ficamos em segundo lugar Do Galchão Acho que foi Foi importante E como você falou Agora é Procurar trabalhar Da melhor forma aqui Para ter minha oportunidade Procurar meu espaço Sabendo respeitar A todos os companheiros Mas sei da minha qualidade Janinho Seu penúltimo clube Foi o Caxias Você acabou de falar E o grupo do Botafogo Nessa Série D São todos adversários Ali do Sul do país O que você traz De experiência Dessa sua passagem Pelo futebol Lá do Sul Qual é a principal Jogada deles Que você pode passar Aqui para o Botafogo E já ficar meio que Precavido Eu acho que Como lá já é tenso Uma equipe muito forte Lá no Sul Uma estrutura boa Jogo de contato Tem o Londrina Também Que conheço Alguns jogadores Do Londrina Que estava comigo No Caxias O Metropolitano A gente fez alguns jogos Jogos treino também E sabemos Que tem uma estrutura Acho que a chave Está complicada Acho que não vai ser fácil Mas sabemos Que trabalhar forte A gente vai conseguir O nosso objetivo Juninho Assim como eu falei Para o Anderson Também Queria que você falasse Para o Botafogo Começar a te conhecer melhor Como é que você é Como meia Como jogador Mais ofensivo Um pouco mais de segurar Seus pontos fracos E se quiser falar Também um pouco Seus pontos fracos Fortes e fracos Acho que eu sou Um meia Aquele Antigo meia De criação De chegar E botar os atacantes Na cara do gol De Uma enfiada de bola Uma bola parada Muito boa Acho que isso Isso é o meu ponto forte Agora o fraco É o poder de marcação Um pouco Mas Essa passagem pelo sul Foi muito importante Para mim Adquirir isso também Foi muito Para mim Foi excelente Adquirir isso Acho que Agora É botar em prática Ah Tinha que marcar Não tem jeito Toda hora Contato Contato E muita força Apesar que não tem muita Mas A gente trabalhou para ter Você é aquele meio campista Gosta de cobrar Falta Bola parada Sim Tem uns pontos fortes Também De bola parada De Uma boa bola parada Acho que tem que trabalhar Porque bola parada É treinamento Não adianta Não treinar E chegar no jogo Não vai acontecer Mas você Aquele jogador Que gosta de cobrar Vai lá Pega a bola E falta comigo mesmo É Gosto de cobrar Música Abracadizada Música 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 Legenda Adriana Zanotto